Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Abriendo mais vídeo, guys. Guys, hoje eu tô com 30 dolinhos aqui no site. E é o seguinte, guys, eu vou fazer um vídeo aqui junto com o inscrito aqui, porque dizem que ele é o cara mais azarado de toda a internet, que é o Capiroto, o nick dele. E mano, 30 dolinhos, Capiroto, você tem que profitar. Se você profitar, você ganha uma skinzinha de uns 5, 10 reais. Mas se você ripar, você vai ser banido, tá? Então Capiroto, a cal é sua. Você tem que fazer pelo menos 31 dólares aí, beleza? E é isso, só da cal. Começa com covid. Quantas? Lembrando que é de 1 a 4, tá? No máximo 4 aberturas. 2 covids. 1 pelote do cachorro, pessoal. O cachorro foi um problemático. E ele começou ganhando uma shallow grave. Eu acho que foi profit. Foi profit. 5 dólar. Profit de 2 dólar. Capiroto, você tem 26 dólar. Essa é o semanal de 2 aí. Quantas? Uma. Vamos ver. Uma Witchfire e uma Asimov. Já colocaram ele no profit. O Imperatriz também. E veio... Opa! Falei no Capiroto. Quase que ela veio, hein? Mas veio uma Stimfall de 1,64. Um pouquinho de prejuízo. 24 dólar, Capiroto. É... Desce lá pra baixo. Descer pra cima é difícil. Qual? O que é isso? O cara é o Capiroto e pediu Jesus? Sério, isso? Quantas? Duas. Vocês... Tá certo isso, produção? Produção? É, o Capiroto não acredita em Jesus? Fazer o quê? É, se ele for Capiroto, se ele não acreditar em Jesus, ele não existe, né, filho? Prejuízo, Capiroto. 21 dólar. Uma Dumbass. Só uma. Só uma? Só uma. Uma Dumbass. Ó, uma Orbital, uma Tech-9, uma Hyper Beast, já seria legalzinha. Isso, o que é que é brado, eu vei. Vai, Capiroto. 19 dólar. 4 da Seminhal de 79 centavos. 4 da Silent. Saliente, né? Uma Masterpiece. Uma Player 2 seria legal, cara. Uma Headline, uma Commemoration. E não, não veio nada legal. Veio só uma Mischief. Prejuízo. Você tem 16 dólar. 4 Restricted. 4 Restricted. 4 Restricted. 6,60. 6,66 o valor da caixa. E se não der Profit agora, significa que o Capiroto não tem poder. Vamos ver. Erré, Capiroto. Tá feio pro seu lado, hein, mano? Eu acho que você vai ser banido, hein? Capiroto, 9,80. Vai, 4 Sirex Mening. 4 Sirex Mening. Boa cal. Pra quem quer ser banido. Tá lá em cima. Tá lá em cima. 4 Sirex Mening. Pode vir a M4 Sirex, mas na verdade vai vir uma USP Sirex de 1,80. É, nem isso veio. 32 centavos lá, Pedro. É, é sim. 8,90, Capiroto. Quanto? 8,90, precisa ser banido. Até que tá do Pedrinho. Até que tá do Pedrinho. Ah, do Pedrinho é 7. Cabrinho mandado. Ih, gai. Será que o Capiroto vai ser banido, gai? Essa é a hora da verdade. Ixi, Capiroto. Mas é pra vir 20 dólares. Mesmo assim, ele tá no prejuízo. 1,95, Capiroto. Capiroto, você precisa fazer... Opa! Não é que ele profitou? 1,95, Capiroto. É, abre... Uma Desert. Ajuda a Desert. Caralho, o Celinda ajudou o cara, velho. Eu falei que ia vir 20 dólares, porra. Tá maluco? Então, acho que eu vou deixar meu brother Capiroto ser banido. Desert Igor Heir Loom? Que isso, cara? Que isso? 83 centavos, Capiroto. Aprimoramento com a navalha. Vê se dá. Ah, não. Não é possível. Vai ligar. Aí ele ganha a navalha. Mentira, mentira. Vai com calma, Capiroto. Não confia. Guys, e o Capiroto, então, fez 45 dólares. Como o Capiroto não foi banido, a gente vai banir o Kabum, então. Tudo bem? Brincadeira, Kabum. Guys, então, isso daí foi pra mostrar pra vocês. Todo mundo diz que o Capiroto é o azarento. Ele é quem mais é azarado do Discord aqui. Não existe isso, cara. Beleza, ele começou ripando ali. Acontece mais. No final, ele foi lá e conseguiu tirar um profit top. E, mano, é questão de sorte, cara. Se você tem hora que está azarado, tem hora que está com sorte. Só apostando, só tentando pra saber, né? E é isso. O Capiroto, então, ele está saindo aqui com 50 dolinho hoje daqui, né? 45, né? 5 eu ganhei agora. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Alguma coisa pra dizer, Capiroto? Depois você pega seu skin de 10 reais comigo. Ninguém me chama pra brincar, acho que é só isso mesmo. É, beleza. Já fiz teste com o Selin e com o M9 já. Não dá certo. É isso, guys. Valeu! Tchau! Tchau!